Iniciando ao vivo. Apareceu nesse móvel o intermédio? Não estou vendo? Quando entra alguém aí, você me fala. Está muito longe, está muito perto. Hum, está bom. Ninguém. Entrou alguém? Super fã. Naide Silva. Boa noite, Felipe. Olá, Naide. Boa noite. Me fala se o som está bom, se a imagem está boa. E hoje a pessoa que está filmando, a minha esposa, ela vai ajustar. Ah, o Kelvin. Boa noite. Cheguei. Agora é a vez do Kelvin. Aí ele coloca assim, boa noite, cheguei. Só o Kelvin. Kelvin, vê se a imagem está boa, se o som está bom, se dá para ouvir direitinho. Eu não tenho o Cauê aqui, né? Cheguei compartilhando. Quem falou isso? Kelvin. Muito bem. O que foi, gente? A Naide disse que está ótimo. Ah, então está bom. Vou esperar mais um pouquinho ver se o pessoal chega. O Kelvin falou que conhece a Sadova. É, né? Faz um pouco para mim. Bota cinco segundos. Natali, Natali Prado, disse que está tudo ótimo. Muito bem. Estou contando com mais ajudas aqui hoje, só para a gente começar, porque está meio que atrasado. Só cinco segundos. Cuidado que está furadinho isso aqui. Então, gente, boa noite para quem está chegando aí. A gente vai aprender hoje a fazer um ovo pote de colher. Nada mais é do que um ovo de páscoa. Como se fosse um ovo de colher, mas ele inteiro, tirado a tampa. Eu fiz um aqui mais cedo, para servir de exemplo. Aqui, olha. Não sei se dá para ver direitinho. Está dando para ver as imagens. Se não, chega um pouco mais perto. E aí a gente vai reproduzir ele aqui. Ele está recheado, tá? Ele está recheado com creme de avelã e caramelo toffee, biscoitinhos, canulos de biscoitinhos e pingos de leite de sabão de chocolate, tá? Todo ele é comestível, com exceção da base do tabuleiro. Muito obrigado. Olha, está entrando muito, gente. Silvia Brito. Quem? Silvia Brito. Nita Kodá. Luiz Helena Raposo. Boa noite a vocês que estão chegando aí. Compartilha a live. Quem ainda não me segue no Instagram, deixe aí na... Cirleia. Boa noite, Itaquera. Ela me atrapalha. Mas tudo bem. Quem ainda não me segue no Instagram, na descrição da live está o link lá do meu Instagram. Corre lá e me segue. Tá? Então vamos começar para a gente não perder tempo. Aqui está muito quente. Eu estou trabalhando com cobertura fracionada branca. E ainda assim eu preciso ter um pouco de agilidade para não derreter. Tá? Aqui eu moldei o meu chocolate, o meu ovo de páscoa nas formas e já trouxe o adiantado cortado às tampas. Ou seja, ele foi moldado inteiro, eu esquentei a faca e cortei na altura que eu desejava para fazer a tampinha. Deixa eu deixar isso aqui na frente para vocês verem a referência. Para fazer essa tampinha de baixo. Tá? Então o primeiro passo, quando a gente corta o chocolate, não sei se dá para vocês verem direitinho aqui, ó, as bandas cortadinhas. Tá dando para ver? Eu utilizo a própria forma para fazer a colagem, para não precisar ficar aquelas rebarbas na lateral e tudo mais. Então o que eu faço? Eu coloco de volta dentro da forma. Tá dando para ver o processo certinho, bonitinho? Então tá. Num saquinho com o próprio chocolate derretido, para não correr risco de queimar a mão fazendo numa placa, né, de alumínio aquecido no fogo, eu uso o próprio chocolate derretido. E eu venho aqui nas bordas. Feito isso, eu coloco a outra camada por cima. E dou uma leve pressionada aqui. Tá dando para ver aqui na lateral, ó, que dentro da forma ele mesmo vai se ajustando? E aí fica praticamente sem rebarba nenhuma. Eu dou uma leve pressionada e espero um pouquinho para cristalizar. Se eu não quiser esperar, tiver com pressa, eu levo na ladeira. Mas não é o caso aqui. Eu vou deixar aqui na lateral, do lado, enquanto a gente vai preparando a outra parte. Deixo as tampinhas aqui de lado, que eu vou colar da mesma forma daqui a pouco. Aqui em uma outra forma, talvez seja um girassol, não sei exatamente, não sei se está dando para ver na imagem. Eu fiz, moldei o chocolate para poder servir de base. Então o que eu vou fazer? Eu vou tonalizar esse chocolate usando pó de brilho. Eu vou usar o pó dourado. Tá? Eu uso o pó dourado da Sugar Art. Deixa eu colocar um papel toalha aqui para não sujar o tapete. E com o pincel de maquiagem... Gente, pincel de maquiagem, mas é exclusivo de confeitaria, tá? Não peguem os seus pincéis mulheres de maquiagem e vão usar para quitar o chocolate, pelo amor de Deus. Eu estou utilizando aqui luva de vinil. Por que luva de vinil? Ela não vai marcar a minha digital no chocolate. E ela está retendo o calor da minha mão para o chocolate. Então eu posso manusear o chocolate sem deixar marcas no chocolate. Tá? Então aqui eu pego meu pó dourado. Acerco mesmo com o pincel. E venho passando por cima. Se quiser chegar aqui perto para ver. E venho passando por cima. Aqui eu estou usando papel toalha. O papel toalha dificilmente eu vou conseguir retornar o excesso de pó que cai no papel para o potinho. Mas você em casa pode usar papel manteiga. Porque aí o excesso que cai em volta você consegue voltar para o vidrinho e não desperdiçar. Aí ele te pediu para aproximar mais um pouquinho. Então chega mais perto aqui no seu óbvio. Melhorou agora? Está dando para ver direitinho? Pronto. Com o mesmo pincel que eu tonalizei eu dou uma espanadinha para tirar o excesso. E aí ele vai ficar assim, ó. Conseguiram ver? Está dando para ver? Feito isso. Eu vou deixar aqui no lado. Tiro meu papel toalha daqui. Ainda assim eu vou sujar um pouquinho do tapete. Mas não tem problema. Eu pego a minha base. Meu tabuleiro que eu vou usar aqui um tabuleiro pequeno de 10 centímetros. Pego o chocolate derretido no saquinho e coloco embaixo dessa minha base só para dar uma estabilidade. Para não ficar escorregando. E colo aqui no centro. O que foi? O Kelvin falou para mim ler os comentários. Aí ele disse que está demais, mano. Kelvin, ela tem que fazer o estágio com o Cauê, né? Ela tem que fazer um cursozinho com o Cauê. Não. Não. Ué, eu estava lendo. Você falou que eu estava te atrapalhando. Não, você estava me atropelando. Mas vamos lá. Aqui eu colei. E aí, ela está vendo? Eu ia falar que não cai, mas cai. Vamos lá. Aperto. A Laninha Lima falou assim, ensina nos recheios, por favor. Porque tem que esperar cristalizar. Isso. A minha universitária aqui do lado está perguntando se tem que esperar cristalizar a colinha que eu fiz aqui embaixo. Também. Mas como eu coloquei pouquinho, ele seca rapidinho. Tá. Quem pediu para ensinar o que? Laninha Lima. Ela falou, ensina a nós o recheio, por favor. Então, aqui eu vou usar um recheio pronto. Tá. Mas você pode fazer um brigadeiro branco e saborizar da forma que você quiser. O recheio fica a sua escolha. O recheio de brigadeiro branco que eu faço é uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Tá. E aí eu saborizo com pasta saborizante, pó saborizante, enfim. Tá. Aqui eu vou usar o recheio pronto de... Eles usam o nome de Lactininho, que é a imitação do leite. O leite ninho, né? Do brigadeiro de ninho da Marvy. Tá. O recheio pronto já. Colado, eu venho aqui agora na minha forma e retiro a primeira parte do ovo que eu colei. Passo o dedo assim na borda. Como eu não levei pra geladeira, pra dar uma... Mais uma estabilidade, eu vou usar aqui o spray ice da SBR, que tá sujinha aqui a tampa de pó. Só pra dar uma... Cristalizada a mais nessa minha colagem. Esse spray ice da SBR, ele é como se fosse um nitrogênio líquido, tá? Em spray. Ele é bem geladinho e acelera o processo de cristalização. Feito isso, deixo aqui, pego o meu chocolate derretido e faço aqui uma caminha em cima dessa minha base. Tem pessoas de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Cadê a pessoa do Japão? O congresso é do Japão? Entrou já. Ah, muito bem. E aí eu venho aqui e colo, ó. Deixa eu chegar mais pra frente aqui pra eu poder me situar aqui. E colo a minha base aqui. Espera um pouquinho. E vem pro spray. Pronto. Aqui eu já colei. Deixo aqui do lado e vou colar agora a tampinha. Mesma forma. Eu pego a forma e encaixo a parte de cima. E venho com o chocolate derretido aqui. O que foi? A Andréia Pinho falou assim, esta Páscoa está demais. Quantas novidades. A Kalinka entrou. A Kalinka estava com a gente em São Paulo. Vamos fazer comprovação tanto comigo. A Flávia Cristina disse que queria muito aprender a fazer desse modelo. Que ela adorou. É bem fácil de fazer. Ô, Maria Aparecida. Boa noite. Estou adorando. Estou adorando o Belo Horizonte. Boa noite. Bem-vinda. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, como o meu express acabou de acabar na live. Eu vou pedir a universitária que está aqui do lado pra levar na geladeira pra mim. Boa noite, Kalinka. Seja bem-vinda. Pode pôr em cima. Enquanto está ali, né, cristalizando a tampinha, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a pintar a parte externa desse ovo. Nesse daqui que está pronto... Eu vou mexer pra cá, pro pessoal ver. O que já pronto. Esse aqui, ó. Estou dando pra ver agora? O que não der pra ver, você pode não aumentar a câmera, tá? Esse daqui eu utilizei o azul turquesa. O poro azul gararte, tá? Ele é bem clarinho, tá? Ele é um azul bem clarinho. Assim tá bom. E agora, nesse outro, eu vou utilizar a cor índigo blue, tá? Que ele é como se fosse um roxo puxado por rosa choque e dá um fundo meio azulado. Tá? Então vamos lá. A mesma coisa com outro pincel de maquiagem limpo. A gente vai pintando. Eu vou pintar virado pra mim e depois eu vou virando pra vocês. Universitária. Pega minha bailarina ali, por favor. A Flávia Cristina tá falando assim. Tenho de achar aqui na minha cidade essa forma da colagem do ovo. A que foi pintada. Eu tô usando a forma da BWB. Cadê ela daqui? Tá na geladeira. Depois eu mostro pra vocês o código dela. A BWB, ela deu o nome de ovo picudo. Tá? É aquela toda cheia de frisozinho. Que é como se... É bem pontudinha mesmo em cima. Tá? Deixa só vir a minha bailarina que eu coloco ele em cima e eu vou girando pra vocês verem. O Bruno Amel tá perguntando qual a melhor embalagem para esse tipo de ovo. Existem aquelas caixinhas de acetato. Como se fosse pra paletone. E também existem umas caixinhas de... Como se fosse papel craft. Que ela tem um visor na frente. Tá? Vocês podem estar utilizando também. Agora ficou melhor. A Ana Paula Meida tá falando. Boa noite, irmão. Sumido. A Ana Paula... Fica como se fosse um furtacor. Fica como se fosse um furtacor. A Laninha Lima tá perguntando qual o tempo de validade e como você guarda ele. Então. O tempo de validade da casca pronta. Ela vale o tempo da embalagem do seu chocolate. Quando eu compro uma barra de chocolate, ela vem em prazo de validade, né? Eu derreto o chocolate, moldo a casca e vou guardar a casca pronta pra eu produzir ovo de páscoa dias à frente. Ela vai durar o prazo de validade da embalagem. O ovo de páscoa recheado, dependendo do recheio que você utilize, é até cinco dias. A casca pronta como eu guardo, encaixa de papelão pra doce, forrado com papel manteiga. E as cascas já prontas e embalcadas. Não coloco na geladeira, não. A Ana Paula tá falando, pois é, me chamou e sumiu. Sim. É a culpa do corona. Tudo agora é a culpa do corona. A Flávia tá falando, mostra assim, pra eu ver a que usou e o número dela, pra eu procurar aqui. Pode deixar, já mostra. A Rafaela tá falando, gente, o trabalho dele é muito show. Rafaela, qual sou a primeira dela? Rafaela Lídia. Muito obrigada. Quem não me segue ainda, gente, o link do Instagram tá aí em cima, tá? Já tô terminando aqui, já vou virar aí pra vocês verem a parte de trás. A Flávia e a Cristina tá perguntando qual é a marca de chocolate que você está usando. Eu utilizo a Jasano, tá? Mas você pode usar o chocolate aí da sua preferência. Se você quiser pintar a primeira casca pra depois fazer a colagem, também pode. Só que como eu tô usando pó aqui seco, eu preciso esperar esse pó fixar no chocolate pra não alusear ele. Senão vai marcar, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer a casca, pintar ela hoje pra montar ele amanhã. Tá bom? Que aí o pó já fixou mais. Tá legal a pintura? Tá dando pra ver o... Tá dando pra ver o efeito? Uhum. A Flávia tá falando em Patinga, cidade muito quente. Vamos ver se vai segurar. Quando a cidade é muito quente, é bom você trabalhar com chocolate fracionado, cobertura. A Flávia disse que vai seguir sim, que seu trabalho é show. Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui o álcool pra limpar aqui a... Ó, a Paloma Brum tá perguntando qual é a marca de chocolate que você tá usando. Eu uso a Jasano, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês a embalagem, pra vocês verem como é que é. Ela é de Santa Isabel, São Paulo. Santa Isabel, São Paulo, interior de São Paulo? Hum, não sei quem. Deve ser. É que eu vou tirando o excesso aqui da sujeira com álcool. Ó, a Flávia disse que essa marca não tem. A Jasano não tem? Mas pode ser qualquer outra marca de chocolate, tá? Gosto muito da Norcal também. A Norcal, ela sustenta bastante o calor. Então aqui, ó, já limpei mais ou menos aqui no tabuleiro, tá? Só pra gente não perder tempo. O efeito do pó tá legal? Você geral não dá pra ver o furta-cor. Então, show. Feito isso, agora é hora de rechear. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar, deixa eu jogar aqui pro lado. Aqui na minha panelinha eu vou colocar o meu recheio pronto de ninho, tá? Mas você pode fazer um brigadeiro de ninho, não tem problema. Tá? Esse recheio pronto, ele é da Marvilha, é o recheio trufado. Deixa eu só misturar aqui. Se é chuva, né? Eu vou colocar aqui no pó. Porque eu vou misturar um caramelo toffee nele. Também da Marvilha. O que a Vina tá aí? Acho que sim. O caramelo toffee, gente, ele é crocante. É como se fosse aquelas castanhas de amendoim, mas ele é granuladinho, tá? Aí eu vou misturar aqui. Ó, Cintia Araújo, confeiteira. Sou de Santos e pude conhecê-lo pessoalmente num evento que teve... Caravana da Confeitaria de Santos? Aham. A qual ela participou. Caravana da Confeitaria. Foi lá em Santos. Foi, se eu não me engano, em setembro do ano passado. A Flávia, a Cristina, tá perguntando qual seria a sua... Aí na sua cidade o custo desse ovo. Pra ela ter uma base. Aqui onde eu moro, em média, 40 reais. Mais ou menos. Dependendo do recheio que você utilizar. Tamanho, tá? A casca desse ovo, eu utilizei uma casca de 250 gramas, tá? Depende muito. Ó, o Rodrigo Santos falou que isso é show. O Kelvin falou que tá. E ele disse que eu tenho ranço e não leio os comentários dele. Olha, Kelvin, eu não sei não. Depois você se entende com ela. O Kelvin, eu tô lendo de todo mundo. Cadê a Tainá? Tainá tá cuidando da Duda. Cadê ela? É, cadê ela? Não quero saber se eu tô lendo. Cadê a sua esposa, Kelvin? Manda ela entrar na live. Então, vamos lá. Com o auxílio de uma manga de confeitar, eu vou enchear esse ovo. Não tem uma forma exata, uma forma aleatória. Tá? Eu procuro não encher até a boca por conta do peso, tá? Ó, a Flávia tá pedindo pra fazer a caravana lá em Patinga. Patinga é Minas, é isso? Aham. Aí, a gente vai falar pra Nena. Aham. Kelvin, passa a informação pra Nena. Tá? Mostra aqui, não sei se vai dar pra ver, dentro. O recheio. Eu não fui até a boca do recheio. Mostra dentro. Tá vendo? Eu não enchi até em cima. Foi? Então, tá bom. Pega lá pra mim a minha capinha de cima, por favor. Ó, a Kelvin disse que ela tá na casa do pai. Livre estou. Livre estou. Amanhã eu vou ficar livre também, Kelvin. Porque ela vai pra casa do pai, eu vou ficar livre. Amanhã eu que estarei livre. Ele cantou igual a Frozen. Livre estou. Pois é. O que eu posso fazer dentro pra decorar? Eu posso jogar mais um pouco de caramelo toffee. Por dentro. Olha, o Marcos Hernando tá perguntando qual o recheio. Recheio é de ninho trufado com caramelo toffee. Coloquei. Com um chocolate derretido. Que não tá mais derretido. Não, por favor. Mais cinco segundos. Eu cheguei o saco de celofone, tá, gente? Coloco um pedaço de chocolate dentro e derreto no micro-ondas. Enquanto isso, eu já posso colocar dentro algumas guloseimas. Aqui eu vou utilizar pingo de leite, por favor, chocolate. Ó, a Silvânia Santos está assistindo pela primeira vez. Vou escolher a frente do meu ouro. Seja bem-vinda, Silvana. O Marcos Hernando tá falando. Filipe Biscoiteira. O Kelvin falou, Deus é bom, amigo. Deus é bom? Ó, muito bom. Kelvin, Kelvin. Ó, elas podiam ter saído em São Paulo e deixado a gente sozinha também, né? A gente ia bater perna também. Mas nós deixamos vocês. É, pois é. A Silvânia Santos escreveu assim, hum, que delícia. Ó, aqui eu tô utilizando um canudo de biscoito também, de frágil cheio da Marvino. Ele é bem grande, mas eu posso partir ele no meio. Tá. Posso quebrar ele como se fosse em dois tamanhos. E aí eu posiciono aqui. A Cintia Araújo disse que adorou a cor do ovo. Que bom. Aí eu venho fazendo uns detalhezinhos aqui na borda. O mesmo detalhe que eu fiz naquele velho. Tá bem grossinho. Ó, a Mariana Cristina, ela tá falando que ela não viu qual o recheio. Ela tá chegando agora. Ela é de Bambuí, Minas Gerais. O recheio é de ninho trufado com caramelo toffee. A Ana Paula falou que ela quer pra você mandar pro CEDEX pra ela. A Ana Paula, você fala do meu lado. Aqui tá meio grossinho, um saquinho, por isso que tá ficando assim. Mas você pode vir com uma pontinha mais fininha. Olha, o locutor chegou. Cauê. Cauê Faria. Cheguei, mano. Cauê, era pra vocês que tá filmando a minha live. Ué, a Kalinka disse que ela não viu nem o recheio desse ovo. Você tava onde, Kalinka? Que você não viu isso? Ó, Kalinka, eu vou aproximar pra você. Tá por dentro. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra minha tampinha. Que a tampinha ainda tem que terminar. Deixa eu chegar aqui pro lado. A Alice disse que estava curiosa dessa borda. Ó, a tampinha foi colada também, mas na outra, tá? E aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar um papel toalha e vou pintar com o mesmo pó que eu utilizei pra pintar o ovo. Deixa eu puxar esse álcool aqui que eu sou desastrada. Quantas pessoas tem na live? Lá em cima aparece. 66. 68. 68. Muito bem. A Ana Paula disse que o corona não nos deixa. Não deixa vocês mais se verem. Não, Paula, o corona tem que ter medo da gente. A Nina Dias disse. Ai, que delícia. 72 pessoas. Tá aumentando. Uhum. Estamos quase acabando e tá aumentando. Mas aí no final eu dou uma recapitulada do que eu fiz aqui. Eu não tô pintando tampa, tampa, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais clara, tá? A Flávia Cristina disse que ela não tá nem piscando pra não perder nenhum detalhe. Será que a Galenca saiu e voltou depois? Ah, deve ter sido. O Kelvin tá perguntando qual a cor do pó. Índigo blue. É esse pó aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ah, por dentro ele é assim. Mostra a frente, pessoal. Índigo blue da Sugar Art. Não posso usar a frase do Kelvin de dizer Sugar Art patrocina a nós, porque ela já faz isso. Feito isso, pintei aqui a tampinha. Deixa eu voltar aqui, ver a frente. Tá meio estranho, mas tudo bem. Colocar aqui na lateral. Encostada na basezinha que a gente fez aqui. E eu coloco mais um pouquinho de caramelo tópico aqui na borda. Deixa eu ver se fica em cima. Deixa eu ver se fica igual você falou. A Simone Itális falou pra você mandar um beijo pra ela. Beijo, Simone. Simone, como tá em realismo? Essa questão do colô. A Calinga disse que... Ela falou assim, ele disse que ia me dar um desse, Laís. Não levo mais pão de mel. Tô de mal. Ela não me levou nada em São Paulo, você sabe? Vamos lá. Vou tirar aqui esse excesso daqui. A Elizabeth Correa tá falando que tá muito lindo, que está dando uma inspiração nela. Que bom. Façam e vê-la na parte. A Marlene Furlan tá perguntando se é pincel de maquiagem. Pincel de maquiagem, mas só pra confeitaria, tá? Por favor. Compre e use só pra confeitaria. Gente, tá pronto. Tá? Foi bem rápido. Aqui eu utilizei só alguns doces pra poder decorar, mas você pode colocar o que você quiser dentro, tá? Vamos recapitular o que que eu fiz. Eu utilizei uma barra de chocolate branca, cobertura, tá? Fracionada. Porque aqui no Rio é muito calor, então fica complicado de trabalhar com um chocolate nobre, tá? Deixa eu tirar aqui da bailarina o que eu fiz agora e colocar o outro que eu fiz mais cedo na frente também. Moldei os chocolates, tá? Os ovos de Páscoa. Cortei as tampas com o auxílio de uma faca aquecida no fogo, tá? Porque ela vai me dar um corte mais preciso. Colei as duas bandas do ovo utilizando a forma. Ah, quem perguntou da forma? A forma é da BWB. Acho que foi a Flávia. Quem? Acho que foi a Flávia. Então, a forma é da BWB, código 9560, tá? Não sei se vai aparecer aqui através da minha mão. Acho que não. Ah, tá aparecendo. Tá. Esse é o código da forma. Ela é de 250 gramas. Ela é de três partes, tá? Tem aquele silicone no meio. Então, eu moldei o chocolate. Cortei as tampas. Usei a parte frisada pra poder colar uma banda na outra. Fiz a minha base. Pintei com pó. Recheei e decorei. Tá? Mostra aqui os dois ovos. Pra ver pro pessoal ver. Tá dando pra ver direitinho? Tá? Aqui tem pingo de leite dentro. Tem caramelo toffee. Esse que eu fiz agora é de ninho trufado com caramelo toffee. Esse que eu fiz antes da live, ele é de creme de avelã trufado com caramelo toffee também. Tá? Só os tons dos pós que são diferentes. O pessoal vai pirar. Tá bom? Então, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham aí aprendido um pouquinho. Gostado. Mais uma vez. Quem ainda não me segue no Instagram. Em cima na descrição da live. Tá o link. Clica lá e me segue. Tá bom? E quem me seguir no Instagram e me chamar no direct no Instagram, eu mando uma postila pra vocês gratuitamente. Tá bom? Então é isso. Grande abraço aí pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Ah, e mais uma vez. Quero agradecer a Aline pela oportunidade de mais uma vez estar no congresso, né? No congresso da Aline Top Class. E até a próxima. Alex, você acabou de... Alex, a Polito acabou de entrar. Agora que você chegou, Alex. No final. Mas aí... Ó, a Flávia pediu de novo o código da forma. Passa aí. Vamos lá. Código da forma novamente. BWB 9560. Não sei se vai aparecer por causa da minha mão. Se não aparecer, eu coloco um fundo branco. Pera aí. É melhor, eu acho. Aqui, ó. Deu pra ver? Não. 9560, gente. Orbicula. Ela é frisada. Da B... Da BWB, tá? Da BWB. Então é isso. Quem chegou agora e pegou o final, compartilha a live que você consegue assistir desde o início. Tá bom? Então até a próxima. Tchau.